O presidente Jair Bolsonaro, além de pai, um grande norte da vida pública, um exemplo de homem e a esperança para tantos milhões de brasileiros dentro e fora do nosso país. Um abraço fraterno, não vou deixar essa metelha. Tive também a honra de estar com o senhor no dia de ontem, tentar aprender um pouco e absorver a importância dessa responsabilidade da vida pública e saber fazer o bem às pessoas que merecem e que acreditam em nós. Saúdo a todo o nosso ministro, a pessoa do ministro Ernesto, de Relações Exteriores, apresado o prefeito Nishanana, também é uma grande honra que me dirijo à vossa excelência. Pode ter certeza que vou buscar com todas as forças concretizar esse laço de união para que nossas cidades possam, de fato, ser imãs. E já contatei o prefeito Nishanana e ele, sem dúvida alguma, o mais breve possível, escolherá o bem público para que seja nomeado com a cidade de Hanama, estabelecendo, concretizando esse laço entre nós, que é apenas simbólico. Vai muito além disso. E aproveita aqui para falar também em nome dos parlamentares presentes nessa comitiva, meu amigo, senador Chico Rodrigues, do estado de Roraima, só a Etronique, do estado do Mato Grosso do Sul, minha amiga, deputada federal Bia Kis, do Distrito Federal, parlamentares, que assim como eu, amam e respeitam o povo de Israel, reconhecem a importância do estado de Israel e, principalmente, o grande momento histórico que nós estamos vivendo com o presidente Bolsonaro iniciando seu governo em janeiro e mudando, sim, radicalmente, a forma de olhar essa relação entre os nossos povos. graças a Deus, temos um presidente cristão, sensível, patriota e que não medirá esforços para que essa ponte entre o Brasil e o Israel seja cada vez mais curta e rápida. Dessa forma, nos complementando, nos respeitando, é que vamos conseguir grandes avanços para os nossos povos. Então, um grande abraço a todos vocês. Eu termino aqui também citando, fazendo uma citação bíblica, que eu acho que é muito o sentimento do que nós brasileiros estamos sentindo e que, com certeza, esses presidentes Bolsonaro, mais de 77% de eleitores de Israel, que escolheram vossa excelência como presidente da República, foram até a VIV, deixaram seu voto, também sentem que é o seguinte. Provérbios 29, 2. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas, quando os maus dominam, o povo reclama. E essa mudança radical, algo bem que o nosso Brasil deu nas últimas eleições, nos enchem de responsabilidade, nós sabemos da grande expectativa que existe do sucesso do governo Bolsonaro, e pode ter certeza que todos os dias, nós pedimos muita sabedoria, Rabino, para que Deus nos ilumine, para tomarmos as questões corretas, em benefício dos nossos povos, da mesma forma. Desejo que Deus abençoe muito o prefeito de Hanana, para que também continue governando, governando, de forma a encher de orgulho e de boas expectativas do seu povo. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Neste instante, e para uso da palavra ao Ministro de Estado de Relações Exteriores, Embaixador Ernesto Araújo. Obrigado, Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da República, Sr. Presidente Parlamentares, colegas, amigos. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui, para toda a nossa delegação aqui, o Ministro Parlamentares, outros membros da delegação. Eu confesso que já me emocionei várias vezes ao longo dessa viagem, acho que todos nós nos emocionamos. Eu me emocionei no hotel, na igreja, no São Seguro, eu me emocionei no aeroporto, no mundo das anotações, no Yard Pachem, no Jardim do Presidente do Antônio Oliveira. Me emocionei ao Sr. Presidente acertar sete filhos de sete, né? E essa emoção transbordou o canal normal de uma visita presidencial. Foi mais que isso. Hoje, também, caminhando um pouco na rua aqui, com alguns colegas. Fomos parados por dois israelenses, acho que eram israelenses, que estão na sessão do Brasil, sim. Então, obrigado por estarem visitando Israel, né? O presidente Bolsonaro está visitando Israel. Pessoal, o Brasil será abençoado por isso que vocês estão fazendo nesse momento. E uma bênção muito semelhante que eu acho que o Rabino nos permitia e acho que é uma bênção para todo o povo brasileiro e eu agradeço muito nisso. Eu acho que, pessoalmente, 20 anos de carreira diplomática, nunca queria mais dizer com essa intensidade de esperanzade e de emoção. E essa visita combina aqui com esse evento, que é um símbolo, né? Porque vocês são um símbolo dessa comunidade, né? Um símbolo dessa nova relação, dessa nova amizade Brasil-Israel. Nessa viagem nós falamos de tudo, falamos desde drones e tecnologia agrícola até trecho da tívida, né? Isso é muito raro. Passamos nisso, né? Foi uma viagem, ao mesmo tempo, de prospecção de negócios, que foi uma peregrinação. Acho que para todos nós foi também uma peregrinação. E essas duas dimensões acho que são inseparáveis. Principalmente unidas a essas duas dimensões é que nós podemos construir algo. Acho que somente quando nós fazemos as coisas com emoção nós conseguimos resultados curadores. Isso é uma missão que lá no Brasil nós aprendemos todo dia com o presidente Bolsonaro. Tudo tem que ser feito com o coração, porque acho que aí está a verdade. E essa verdade que vem do coração, ela é mais importante do que as estatísticas de comércio, dos frutos de investimento, dos frutos de tecnologia, porque esses, se nós temos uma árvore que tem o tronco da amizade e as raízes da nossa educação comum. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agora sim com a palavra o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, agora sim com a palavra. Senhoras e senhores, agora sim com a palavra. Boa tarde. que o Marcos Pontes ficaram de pé. A gente costuma dizer no Brasil que também que Deus está no alto. E o Marcos Pontes enquanto aqui na Terra foi o que mais esteve próximo de Deus. A nossa ação é alta. Acho que ninguém dormiu das isso. Então o nosso Ministro da Ciência e Tecnologia o Marcos Pontes motivos de orgulho em nosso governo. Tem como ficar em pé também. Combinantes, Bento, nosso ministro, da Ciência do Brasil. As imagens não foram citadas, mas ninguém ficou em pé. Então, primeiro o presidente Rodrigo de Moraima. Peraíba 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 existe milagre, mas comigo foram milagres, a sobrevivência, o primeiro momento, uma eleição contra quase tudo, mas tínhamos do nosso lado apenas duas palavrinhas, o povo e Deus. E depois, quando alguns me critiquem, falam sobre capacidade, vou lá na Bíblia e busco lá que Deus me escolhe, os capacidades, os capacitos escolhidos. E formamos um ministério nunca visto na história do Brasil. Com todo respeito, eu tenho o parlamento, mas fiquei por 28 anos, não houve indicação política. Nós tínhamos que fazer um Brasil diferente. Nós temos que pregar Francisco, Parália, Bia, Fábio, por esse ponto de inflexão que eu acho que nós já encontramos, para dar esperança ao nosso povo. E o que é muito importante, fora do Brasil, outros povos querem serrar fileiras conosco. E um desses povos é esse. que a Terra Santa revistou o povo de Israel. Brasil é um país, lá tem gente do mundo todo. E no mundo todo tem gente maravilhosa do Brasil, que são vocês. que são vocês. Aqui, estou me sentindo mais do que casa. Mas quando encontro brasileiros, esse sentimento que eu estou mais dentro de casa ainda. É uma satisfação em contarmos aqui. Com toda certeza, tem gente que gostaria de estar lá. Mas nós sabemos os problemas ainda do Brasil. Muitos continuam aqui. Mesmo o Brasil melhorando, eu tenho muita fé em Deus que ele vai melhorar. Mas outros querem voltar para lá. É uma terra maravilhosa, que estava sendo destruída por uma ideologia, cujo ato final, o prezado delegado federal Valeixo, ocorrendo nas minhas homenagem da nossa querida Polícia Federal do Brasil, que fez um trabalho e continua fazendo um trabalho maravilhoso de caçar aqueles que temam e não respeitaram o próximo. O Brasil mudou. Em grande parte, devemos ações à nossa Polícia Federal. E mais um milagre aconteceu. Nos afastamos de uma ideologia de esquerda, cujo ato final era roubar a nossa liberdade. Israel também se aproxima do Brasil de além da sua cultura, da sua tradição judaico-cristã. se aproxima desse sentimento forte de democracia e liberdade. E eu sempre disse, Valeixo, que a liberdade é mais sagrada ainda de qualquer outra coisa. A corrupção nos afeta, nos abala ainda, mas a liberdade não tem preço. E o Brasil é um país cujo povo nasceu para ser livre. Por mais acusações que eu possa ter, nenhuma comprovada, obviamente, sou, além de um patriota, um democrata acima de tudo. E com ela, nós podemos sonhar um Brasil diferente do que estava sendo desenhado há pouco. E no dia anterior, no ano de 2016, tivemos um fato marcante em nosso país. uma presidente perdeu o seu mandato. E ali, sem repetir, o cara deputado usou os segundos para dar um recado e para votar contra ou favorável ao impeachment. Eu votei favorável. As palavras da lei proferida, por mim, tiveram impacto dentro e fora do Brasil por alguns dias. Mas eram palavras que estavam sedimentadas de João 8.32. A verdade tinha que ser conhecida. Um dono de estudo de pesquisa, alguns dias depois, falou que depois daquele voto meu, não pelo voto, mas pelo que eu falei, eu não mais me elegeria, sequer vereador, na capital do estado, no Rio de Janeiro. E aconteceu exatamente o contrário. Nós sabemos da nossa responsabilidade. Por isso, não cederemos àqueles que temam ainda ir para o caminho que não está de acordo com as boas práticas, que não está de acordo com os nossos antepassados que muitos fizeram para que a grande pátria continuasse continuasse unida, coesa, buscando dias melhores para o seu povo. Indo para o encerramento, não tem preço a responsabilidade que tem no momento. conheço, conheço as minhas deficiências, qual homem e qual mulher não tem. Mas com humildade e com Deus no coração, nós podemos vencer a todos esses obstáculos. E tenha certeza que tudo que aconteceu na minha vida até agora, acima de tudo, é uma missão de Deus. muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos